Esperança. Palavra repetida muitas vezes nos últimos tempos. A chegada da vacina aumentou a esperança das pessoas de que em pouco tempo tudo voltará ao normal. Nisso, se inclui a vontade da Gisele de novamente levar a filha para a escola e garantir a ela um futuro melhor. Mas não é só ela que tem esperança. Esse sentimento se encontra no dia a dia da Lucy, que acompanha a evolução do filho. No Christian, que está investindo em um novo negócio. Ou na Lorena, que quer brincar com os amiguinhos. Neste dia 26, Santos completa 475 anos. E apesar de não comemorarmos com grandes eventos, vamos renovar nossa esperança e o compromisso em um futuro melhor com a criação de novos equipamentos, programas e ações para que nossa cidade e cada Santista continue demonstrando toda a sua força e empatia para superarmos este momento. Parabéns, Santos!